Oi pessoal, valeu, valeu! Estamos aqui mais uma vez com uma graça de Deus para conferir o seu astral nesta semana, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, hein? Já estamos com quase 140 mil e a minha meta para este ano é chegar a pelo menos, pelo menos 200 mil inscritos, perfeito? Por isso eu conto com a sua inscrição e não se esqueça de clicar no sininho para você receber as nossas notificações. Quer saber tudo o que 2018 reserva para o seu signo? Então compre Previsões Completas 2018, apenas R$ 12,99 através do nosso site. É só você clicar na loja que você vai ter as informações sobre tudo o que você vai receber em Previsões 2018 e como você deve fazer, tá? Só R$ 12,99. E o céu, hein? Vamos dar uma olhadinha no céu? Olha aí, lua nova no céu, mas quarta-feira, dia 24, entra a crescente. Alguns obstáculos podem surgir, então é hora de serem enfrentados em favor das nossas realizações, beleza? Agora então, o seu horóscopo para esta semana. Ares, vai ter garra para conseguir seus objetivos, mas seja flexível se precisar mudar os planos. Evite atitudes autoritárias. No amor, possibilidade de romance à distância. Já na relação, cuidado com as cobranças em áreas. Os números 3, 9 e 13. Touro, pode enfrentar imprevistos em viagem. O serviço vai render muito mais se for feito a sós. Reserve um tempinho para você cuidar do seu visual, viu, touro? No amor, tudo na paz. E relação com alguém de outra cidade, recebe bons estímulos. Os números 37, 38 e 49. Gêmeos, oportunidade no trabalho, se ligue na sua intuição, tá? Harmonia com amigos. No amor, passeios vão estimular romance ou até trazer surpresas para quem procura um novo amor. E os números para você apostar? 3, 24 e 46. Oi, câncer! Ótimos resultados com trabalho em equipe, hein? É! Hora de pensar mais em seu círculo de amigos e cortar relações tóxicas. No amor, os astros indicam ótimo momento a dois. Os números 4, 7 e 38. E agora é você, leão! Cuide da saúde, hein, leão! Cuide porque excesso de preocupação ou trabalho pode acabar sugando as suas energias. Sorte em jogos e sorteios, leão! No amor, vai rolar atração por alguém da sua turma, hein? E os números para apostar? 17, 31, 43. Virgem! Mudanças positivas a caminho no emprego, mas evite distrações e mantenha o foco, tá? Bons resultados em assunto de justiça. Boa fase para largar vícios, virgem. No amor, aposte no carinho e no diálogo com o seu par. E os números 8, 15 e 25. Libra, ou Libra, pode fazer parcerias interessantes no trabalho, mas evite tomar decisões precipitadas. Mantenha a calma também para evitar discussão em família. E no amor, Libra, desejos a flor da pele e vida amorosa muito quente. Os números 10, 25 e 45. Escorpião! Habilidade você terá, escorpião, para conduzir conversas e acordos, mas por outro lado, tome cuidado com mal entendidos, tá legal? Fase produtiva para quem trabalha com uma família. E no amor? Bom, no amor, invista no diálogo para resolver conflitos. Os números são 34, 35 e 47. Sagitário! Sagitário vai contagiar os colegas de trabalho com seu entusiasmo, com a sua criatividade, hein? Cuide melhor das finanças. E no amor? Novidades a caminho na paquera e boa sintonia na união. Números 12, 25 e 54. Capricórnio, se liga aí! Atenção às oportunidades, hein? Há boas chances de você aumentar os seus ganhos. Imprevistos em casa vão exigir atenção. Desafios e problemas vão ser mais fáceis de resolver. E no amor, Capricórnio, pode pintar uma paixão proibida. Os números são 2, 9 e 21. Agora, Aquário. Aquário, você terá mais facilidade em conversar e defender as suas opiniões. No emprego, pode retomar um projeto que deixou de lado. No amor, atração por amigo pode rolar. E programas caseiros vão estimular a vida 2. Os números para você apostar, Aquário. 9, 23 e 55. E finalmente, peixes. Olha, peixes, boa fase para ganhar dinheiro, mas primeiro, antes de tudo, trate de quitar as suas dívidas, tá? Troca de ideias com amigos será favorecida. No amor, tome a iniciativa na paquera. E na vida 2, reforce a cumplicidade. Números para apostar, 11, 19 e 39. Valeu, valeu, pessoal. Agradeço a sua audiência, agradeço o seu carinho, tá? A sua companhia. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte. E boa semana pra você. E boa semana pra você.